Isso é perfeito, caras. Temos um morcego sem nada a perder. Serpente desativada! Se quer saber, foi bom a era ter morrido. Ela não estava do lado de ninguém, só tutela. Mas eu não entendo. O que o Wayne ganha com isso? Esse carro tanque é isento de imposto ou algo assim? É, ataquei Gotham com o bando do Bane muito tempo atrás. Parece meio diferente agora. Não vai funcionar. Ele está incomunicável. Vamos lá, Batman! Nem acerta! Vai! Ah! 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 Cara, só espero que a prefeitura tente explodir a gente de novo. Preciso pagar a minha hipoteca. A arma não deu conta. O espantário está fazendo isso. Ele tem senso de um... Só resta uma torre de vigia da milícia, Alfred. Hora de acabar com isso. Então termine, Mestre Cruz. Põe-me em braços a eles, por favor. O cavaleiro realmente odiava você, Batman. Por isso que ele falhou. Essas coisas não podem ser pessoais. Sem dinheiro, sem emprego e sem saída dessa droga de cidade enquanto esse assassino atrasa a retirada. Você era de onde? Marinha? Fuzileiro? Forças especiais. É, bem vi que você era especial. Fala de Serpente, caiu! Serpente, desativado! O Batman acertou um drone em serpente! Galatas indicam que Kinzell está no setor norte da Blaycar. Dizem que ela voltou pelo morcego. Não sei como aquele prédio ainda está de pé. Tiramos tudo o que tínhamos nele. Eu vou consertar a arma de novo. Que outro possa isso? Aqui, vai ajudar! Ah! Batman. Senhor, os preparativos foram concluídos. Nightfall está pronto. Deixarei que o senhor decida quando deseja voltar para casa. Obrigado, Alfred. Um ponto de verificação em Drescher tentando cortar uma das entradas. Sem chance. É um composto substancial, senhor, e parece abrigar vários drones. Tenha cuidado. Essa operação deve custar mais do que alguns países gastam em um ano. Olhe ele lá! É o Batman! Olhe ele lá! Olhe ele lá! Stop! O braço dele quebrou! Eu não chego! O braço dele quebrou! Quer ser aqui, sabe? É bom estar em casa! Seu piloto, idiota! Ele está bem ali! Só dirige! Não é hora de perder o foco! Vamos nos estimular e reagir! Acha que pode escapar de mim? Acha que pode escapar de mim? Não estou nem aí com quem é o Batman! Ele é o cara que sempre fez a nossa vida ao inferno! É só isso que importa! Não estou nem aí com quem é o Batman! Ele é o cara que sempre fez a nossa vida ao inferno! É só isso que importa! Não tem mais lugar pra você fugir! Não tem mais lugar pra você fugir! Eu estou indo te pegar! O cavaleiro disse que você... Vai querer fazer uma esmagada, gente! Esse mer... Corrido! Não bote o fé que todo mundo fugiu com medo! Conta! A força bruta funciona contra adversários ineptos, Batman! Mas está pronto para enfrentar o guerreiro! O que é o que é? O que morreu? Você! O que é o que é? O que é? O que é? A ERAÇÃO FULGONDA 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 Voltar! Flaque! Vamos, vamos! Charada, conte-me tudo. Vai se pegar! Se um morcego vier por aqui, tá morto. Tomei! Cuidado, mochila! Arrita! Tomei! 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 Deviam ter fugido. Coragem não vai ajudá-los. Tomei! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um ponto de verificação no sul de Minha Guerra Reis. Cada um que derruba é um golpe contra a ocupação. Cada golpe representa um recado. Admirável, senhor. Mas devo alertá-lo que os soldados estão armados. A força bruta pode não funcionar agora. A milícia fortificou uma posição intenso. Não vai resistir a mim. Atenção, Mestre Bruce. Leituras revelam a presença de um drone dentro da instalação. Atenção! O Batman está aqui! O seu está aqui! Não é mais tão durão agora que a gente sabe o que é. É o que eu faço! Você trabalha para o Charada. Então fale comigo! É tudo o que sei! É suficiente. Pelo amor, este lugar terá mais plantas do que uma reserva natural. E nós seremos a espécie em extinção Droga! É o Batman! Tira a gente daqui! Aposto que ele está incomodado por estarmos aqui Fazendo o que a gente quer Ele não tem onde se esconder Tá escutando, Batman? Você já era! Controle, visualizamos um explosivo da milícia Perto do banco de Gotham, Quinston Descabe! Eu estou indo de pegar Ele está aqui, corre! Continue lutando Aprimore suas habilidades Vai precisar delas Alfred, vou atacar o ponto de verificação da milícia Perto da Mercer Bridge Muito bem, senhor Aproveite qualquer chance de liberar as estradas Aposto que dou uma surra nesses caras da milícia Que saibu? Abreu. Quinta. Abreu. Oh, 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 oh. Vai ter que me matar. Há um bloqueio da milícia em Riker Heights. Eles podem construir muralhas e usar minas nas estradas. Nada disso me deteria, senhor. Eu já vi algumas rebeliões na prisão, mas isso é muito melhor. Você nunca mais vai me ver chegando perto da Química S. Sabe de uma coisa? Não ligo mais se é um tanque ou um carro. Desde que eu não veja isso nunca mais. Muitos patatas aqui lutem! Tchau! Ah! 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 Não é tão bom quanto pensa, Batman. Está há tempos demais sem uma luta de verdade! É o Batman! Vamos pra lá, agora mesmo! Há um ponto de verificação da milícia protegendo a Perdition Bridge. É fundamental manter o acesso entre as vinhas, senhor. Não dê tréguas a eles. Olha, a gente sabe os dados do transporte do morcego. Ele tá free. Isso é antigo. Faz coisas com aquele carro que não estamos sabendo. Tem muita coisa que a gente não tá sabendo. Esquece isso. Se ele for esperto, vai ficar longe. Se não ficar, acabamos com ele. A gente devia ter saído depois do ataque ao DPGC. Foi nossa melhor chance. Eu vi um corpo alimentado numa marinha de mais cedo. Ainda tem muito pra provar, Batman. Só luto contra os melhores. O que faremos, senhor espantarão? É um morcego! Atrás dele! Você vai rodar, Batman! Alguém só se veste de morcego se tiver que alguns parafusos soltos! Eu vou rodar agora! Vou rodar um pouco de novo agora! Eu vou rodar, Batman! Você não tem chance de matar o Batman! Isso vai entrar para a história! Disseram que seria uma operação linda. Explodir a fábrica, não chamar atenção, sair pela manhã. Que bom que a gente tinha planos de emergência. Se eu soubesse que era Wayne, nunca teria assinado o contrato. Para com o clipe, não se investe. Amanhã, essa hora já terminou. Vou gastar com minha grana, uma nova identidade e ninguém vai me ajudar. Eu vi ele, juro, saindo correndo do shopping. Mas ele não era mais um cavaleiro, sabe? Estava entrado. Eu vi ele, juro. Eu vi ele, juro. Eu vi ele, juro. Veja, Partman. Esses homens estão te cansando, te quebrando. Há um ponto de verificação da milícia próxima à torre do relógio. Não por muito tempo. Vai ser ainda mais gostoso em si um morcego de porrada, sabendo que é o riquinho do Prusci. Me desca, vamos! Não! 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 Não, vou dar o que foi disso. Não, não! 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 Ataquei ele agora! Isso vai doer bastante, bate a perração! Ataquei ele agora! Não ache que está vencendo, Batman! Só está ficando mais perto da morte! A milícia tem uma base localizada em um dos prédios em construção em Rikerheide. Eles não vão me deter. Eu quase fico triste por saber que ele é o Bruce Wayne, quase igual quando eu soube que o papai Noel era meu tio bêbado. Atrás dele! Pegar você vai ser divertido, Batman! Esmaque a cara dele! Sim, eu tenho habilidades de interrogatório. Trabalhei em enraçar água com um cara chamado Barreira. Ele sabia fazer qualquer um falar. Tem que ficar dentro do alcance do controle remoto. Tem que ficar dentro do alcance do controle remoto. O Batman! É o Batman! Ataquei ele agora! Não! Ataquei ele agora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você disse que ia pegar cigarros... Antes de dar uma ordem, preciso escolher um alvo. Não! Não! Como isso é possível? Eles não devem obedecer ordens de ninguém com QI inferior a 150. Depois, depois, depois! Agora, depois! Cadáver em estantes, evacuações em massa, adoro a noite, notem! Há pontos de verificação da milícia espalhados pela cidade. Vou encontrá-los. A ponta da não temental, não tem? Censa, isto a gente sabe. Há um maus em casa. Deve ter sobrado alguém! Encorta para a gente roubar! Ou sei lá, para bater pelo menos. Eu vi! O DPGC estava em uma zona de guerra! Cara, a cidade toda tá uma bagunça! A gente precisa do Coringa de volta, ele ia botar todo mundo na linha! Ai, que bom! Você veio hoje! Ultimamente Batman andei pensando no valor da vida humana e na sua estranha insistência em preservar até suas formas mais difíceis. Veja só o assassino no tumulto mais próximo. Ele já matou três. Quando a bomba que eu disfarçadamente coloquei em seu cérebro explodir, ele morrerá! Minha hipótese é simples. Ao encarar a tarefa de salvar um homem condenado entre esse bando de idiotas, até você desesperado desistirá. Ah, e não o deixe inconsciente. Qualquer atividade cerebral é o que impede o seu crânio de explodir. O Batarangue remoto irá procurar a vítima do Charada sem que eu precise me aproximar. Eu acho que eles foram levاء bastante coisas por quê. É сделали um cara nevito toda pessoa me 대통령ize para saber como um homem condenado. Não bands emphasize! Ponto provado, detetive. Sabia que até o seu suposto heroísmo tinha permítios? Ponto provado, detetive. Ponto provado, detetive. Ponto provado, detetive. Restam três pontos de verificação. Destruirei todos. A ocupação está por um fim, senhor. Ainda restam muitos homens lá fora esperando pra te matar. Aquele maldito Battec dispara munição... Preciso escolher um local pra dar uma ordem. Então agora que o espantalho já era, não precisamos mais obedecer aquele pirata. Tem algum lugar que ainda não foi saqueado? Tô ficando entediado. Então quem é o Robin? O Bruce Wayne tem um filho ou alguma coisa assim? Não. Eles devem me obedecer, não a você. Eu os criei. Eu sou seu Deus. Eu literalmente programei o básico da religião naqueles plásfemos defeituosos. Eu sou seu Deus. Ele vai pegar a gente.